Música Prezados amigos da família Forrozeira, nós estamos aqui hoje com muita honra, muito prazer e com a sensação do dever cumprido ao iniciar essa caminhada de valorização do forró, das nossas tradições, da família nordestina, da nossa religião cultural que é quem nos une, o forró, o tradicional forró, as músicas tocadas no forró, tendo-se como seus elementos máximos, Gonzaga, Dominguinhos, Sivulcan, Zé Dantas, tantas pessoas que Humberto Teixeira e tantos outros, como Nildo Almeida, que contribuíram para criar essa religião cultural que se chama a música tradicional nordestina, do sertão. Nós estamos aqui entrevistando, para Memórias do Baião, Lenilso Filho. Esse programa Forró Nosso é um programa com apoio, uma coprodução da TV Nova com a Orquestra Brasileira de Forró. E tem o apoio do Sesc Casa Amarela, que nos cedeu este teatro, o Teatro Capiba, que está renovado, reformado e está entrando em atividade com as nossas gravações. E cursos de teatro, de música, de gravação para esta comunidade de Casa Amarela, vocês encontram aqui no Sesc Casa Amarela. Nós queremos agradecer a boa vontade da diretoria, que nos permitiu ter esse local magnífico e as outras infraestruturas. Quero agradecer aos funcionários do Sesc, como também aos funcionários guerreiros da TV Nova, que nos está apoiando para fazer esse programa com alto nível técnico. O musical fica por conta dos nossos instrumentistas. Estamos entrevistando, como eu disse, Lenilso Filho, um dos mais novos convidados para fazer parte desse movimento, desse programa maravilhoso que é o Forró Nosso, Lenilso Filho, que é um dos grandes sanfoneiros e cantador da nossa região. E aí, Raimundo? Lenilso Filho, de onde você veio? De que município você veio? De que região? E quais foram as influências que fizeram você se dedicar ao acordeão? Então, primeiro, quero agradecer pelo convite de estar aqui participando do Forró Nosso, agradecer a Raimundo Campos, a Raminho, amigo de longas datas, filho também do meu amigo Arlen dos Oito Baixos. E quero dizer que eu sou de Caruaru. Oi, senhor. Aí, de Caruaru, vim para Xangrande, nasci em Caruaru, me criei em Xangrande, e hoje eu moro em Camaragino. Mas já foi de Xangrande que eu já vim com a Sofone. Eu saí do sítio mesmo, de Xangrande, da cidade, do sítio Freixeira, fui para Xangrande, de Xangrande para Recife. Correndo atrás do sonho, que é melhor, né? Todo mundo diz assim, rapaz, com uma cidade maior você vai ter mais... Mais chance. Mais chance. Tem lógica. Aí, comecei aqui, peguei uma explicação com um amigo safaneiro, Manelzinho. Manelzinho, conheço. Eu não esqueço, né, que o Manelzinho passou umas notas para mim. Lenilzinho faz assim, faz assim, aí eu... Hoje eu me viro, né? E estou na batalha. Depois fiz o primeiro CD. E até hoje a gente está continuando fazendo música também, né? Tem música minha. Compositor. É, compositor também. Lenilson Filho, compositor. Aí, Ramundo, estamos na batalha. Parabéns. E suas referências, Raimundo? Eu queria... Algumas são... As referências são musicais? Sofoneiros que você... Sofoneiros. No sítio. Minha mãe, na sala, tinha aquele rádio de quatro botão. Que era AM. É, sei. É, cara no cantinho ali. ABC. Botava na rádio. É, pronto. Aí eu escutava ali. Escutando do Meguinho, Luiz Gonzaga. Trav José. Aí eu gostei da Sofone. Ouvindo a Sofone... Estava ouvindo bem. A Rádio está ouvindo bem. Pronto. Aí tem música na memória aqui hoje, que é do tempo. Que eu toco hoje. Hoje eu escutei Pequenininho. Que eu toco hoje. Aí quando eu estou tocando, poxa. Escutei essa música no rádio de móvel da minha mãe. Lá no cinto. Só tem uma casinha aqui e eu estou lá na frente. Uma coisa importante de Lenilson. É que ele toca, como falei de outros sanfoneiros. Ele toca empenhando a alma dele. Passa a emoção. E à medida que ele vai desenvolvendo a música. Mais ele vive essa emoção do compositor. Originária do compositor. E ele passa para o público essa alegria. Essa identidade cultural. Ele tocou aqui uma música do Tio Nordestino. Como é o nome? Forró Pesado. Forró Pesado. E meu neto Miguel disse... Nunca tinha ouvido essa música e nunca ouviu um forró executado ao vivo. E ele disse... Essa foi a melhor música que eu vi. Está muito desarmado. Falando, por favor, para o Sr. Gilberto. E o outro meu neto, o Gabriel. E se eu já ouviu essa música. Mas a interpretação de Lenilson sensibilizou meu neto Miguel. E eu espero que você continue transcendendo. Eu vi, estava olhando você. A alegria da banda, essa grande banda liderada por Ramiro. Maravilhosa. E espero que você continue levando a alegria. Nós precisamos levar a alegria para o povo do Nordeste. Para o forrozeiro do mundo todo que gosta da música nordestina. Nós precisamos resgatar e promover o bom forró, a boa música de forró, através desses grandes instrumentistas da banda, base da Orquestra Brasileira de Forró, como de Lenilson e outros sanfoneiros que já passaram pelo forró nosso. Aguarde. Vamos ouvir Lenilson cantar algumas músicas. Quais são?